Oi, galera! Tudo bom com vocês? Meu nome é Jackson Hardy e bem-vindos ao meu canal de inglês. Com esse canal, eu quero fazer algo um pouco diferente. Eu não quero que esse canal tome o lugar de seus professores ou escolas de inglês, mas eu quero que esse canal ajude vocês um pouco mais como um suplemento de seu ensinamento de inglês. Da mesma maneira que eu aprendi português e espanhol através de assistindo filmes, jogando videogames, assistindo outros jogando videogames, eu aprendi muito de meu português e espanhol. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. E vocês podem seguir meu canal e vamos aprender inglês de uma forma fácil e rápida.